Vem aí, ó. Show! Vai nas motinhas aí. Só motoqueiro aí, ó. Só motoqueiro profissional. Motoqueiro de alto nível aí, ó. É show! Só motoqueirozão e motoqueira. É show, papai! Aqui na Expo Índica Cópia, uma das mais lindas de todos os tempos aqui, ó. Só a galerinha aí, ó. É show, papai! É show, papai! Barriga do truval, que o céu fazendo a cobertura altinho. Show! Show, papai! Show! Porta quente, papai! Porta quente! Pau, papai! Pau, papai! Tchau! Pau, papai! Tchau, tchau.